O material de estudo, o material que eu uso para tirar, extrair células de frase para aplicar nos improvisos. Como eu sempre falo da desmistificação do improviso, eu quero mostrar para vocês como que eu faço essa coisa toda aí. Valeu, gente? Vamos observar aí e vamos ver se a gente consegue estudar junto. Valeu? Então, galera, está aí o exercício quase pronto, né? 95% de quase pronto aí, depois de uns períodos de malhação. Mas não é assim que se estuda ele. Eu vou passar para você agora a forma que eu faço para estudar esses exercícios. Valeu? Essa é a minha forma. Não sei como é a forma de outras pessoas. Valeu? Vamos lá. Eu vou passar para você agora. Então, pessoal, daí eu vou trocando nessa velocidade mais lenta até dominar e vou aumentando gradativamente a velocidade até chegar no nosso objetivo que é 208 para ser mínima. 208 de velocidade aí, tá? De andamento. Valeu? Vamos que vamos. Próximo andamento. Nosso objetivo é chegar no nosso objetivo. Vamos pegar nesse andamento aqui. Lembra? 208, ó. Valeu, pessoal. Vamos ao estudo. Quem tiver interesse, entre em contato pelo meu telefone que você está vendo aí. Vou falar aqui. 999-838-4350. Me chamar no zap. A gente acerta tudinho, PDF, playback, as partituras. Valeu, gente? Vem comigo. Vamos estudar junto. Vamos crescer junto eu e você. Valeu? Tchau, tchau. O que é isso?